Rapaziada, a malta do Tabo Nito partilhou um vídeo meu UUHUUU E o Haider mas há um bocadinho também UUHUUUUU Três meses depois da merda do vídeo ter sido feito É sei que vocês já sabem, afinal muitos de vocês só estão aqui precisamente por causa desse vídeo Sejam bem vindos aqui ao Staminé, estava à vossa espera há uma porrada de tempo agora fechem a porta que está corrente E este buzz todo que se gerou à minha volta trouxe maioritariamente coisas boas Uma porrada de novos seguidores na página do Facebook e no Youtube Uma porrada de pessoas interessadas em ver um espetáculo meu Uma porrada de feedback positivo e encorajamento para continuar a fazer aquilo que gostam E uma porrada de pedidos de amizade de gajas Mas também trouxe coisas más Uma porrada de pedidos de amizade de gajas E os documentários deprimentos mas hilariantes daquela escomalha social que foi abandonada à nascença Pelo próprio cérebro E antes que vocês digam Ah, então agora ando ajo a dar importância a essa gente Ah, vozes de burras chegam ao céu Ah, eles têm a inveja É assunto que vocês falam todos começando por Ah, não sei porquê Não! Um artista tem que ser premiável às críticas para poder evoluir Um artista que ignora as críticas É um artista snob daqueles artistas que dizem Elogios não me levam Críticas não me rebaixam Sou o que sou Não aquilo que acham 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 Na rima, isto é estúpido É perfeitamente possível uma pessoa ter uma opinião má sobre mim ou sobre o meu trabalho Sem ter necessariamente inveja de mim Normalmente têm a falta de bom gosto, falta de sentido de humor e de informação Mas inveja não E depois, se os acéfalos do nosso mundo não tivessem direito à sua própria opinião Como é que nós, pessoas relativamente normais Teríamos acesso a estas obras primas da literatura contemporânea Pessoas que têm coisas pertinentes para dizer Que têm contributos importantes para o mundo Que têm convicções fortes sobre mim Como o senhor John Pacheco que diz Umas gachas usam o corpo para ficarem formosas Este gajo usa a sua inveja e burrice para tentar ficar famoso também Tentativa triste para ter alguma atenção Mas parte da mensagem dele está fixe Na internet apanhamos pessoas de todos os tipos Apanhamos machões que desejam a minha morte por afogamento Por terem ficado fartos de ver tantas vezes no feed deles o meu vídeo Vídeo que foram forçados a interromper a punheta deles para ver o vídeo e comentar Como ao senhor Domingos José Manuel que diz Mas uma coisa é certa Elas ainda têm alguma coisa interessante para se olhar Agora tu Reticências com quatro pontinhos Deita-te ao mar E vê se te afogas Damn Mas apanhamos também homens na busca pelos adonis da comédia nacional Aqueles que têm piada Mas que também são lindos de morrer E que só assim permitem a felicidade daqueles que se querem vir e rir ao mesmo tempo Como o senhor António Albino Dias que diz O tipo fala umas coisas Mas é feio como o caraças Mas também apanhamos mulheres Mulheres inconformadas com a insuficiência que é ser engraçado Fazer todas as semanas novos conteúdos de humor e inúmeros espetáculos Desde quando é que isso chega? A Silvia Liliana diz A ti podes ter graca Mas sou isso E tu? O que fazes com a tua própria vida? Mas apanhamos sobretudo pessoas com autismo nas orelhas Pessoas que têm como pai e como tio a mesma pessoa Pessoas que estão tão habituadas a ouvir os próprios grunhidos Que não conseguem distinguir a diferença entre o sotaque algravio e o sotaque açoriano Pessoas que elevam mais alto a bandeira da língua portuguesa E que defendam um padrão sólido na nossa comunicação Pessoas que honram Camões, Fernando Pessoa, Essa de Queiroz, Miguel Torga e Cátia Palhinha Pessoas de discurso exemplar e escorreito como o Sr. Hélder Ricardo Monteiro que diz Penetelhos, Dixer, Batunera, Omg Aprenda a falar antes de fazer vídeos, apalhaço Sem pulos no peto Opa! Vai aprender a falar portugues, man As pessoas não percebem que estas dicas magoam Fazem dói-dói no coração Porquê que vocês não gostam de mim? A vossa aprovação é a coisa mais importante no mundo É tão-me a cagar para agradar as pessoas que curtem de mim Eu quero é agradar aquelas que não curtem Eu quero a utopia Por favor digam o que é que é preciso é fazer Querem que é tire fotos artísticas com roupa artística Querem que é volte atrás no tempo e chumbe na escola Querem que é rasgo o mecanudo e o diploma do secundário? Eu posso ter o oitavo ano só para vocês Vocês são vida menor que três Música 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 Música